Eu me sinto que rai, que me perdeu mal, que me amece meu, não vai vai Eu sou o regue de aqui vir, eu sou o regue de aqui vir É o mar de chover, eu sou o regue de aqui vir Eu sou o regue de aqui vir, seu sorriso e nem que a parte vai Eu sou o regue de aqui vir, mas vim, de onde você não me sinto É o mar pra tu que é, é uma historinha de amor Meu raggedy balançou, meu raggedy balançou Fazendo o seu corpo de dança Traz no violão, é a historinha Meu raggedy balançou, meu raggedy balançou Fazendo o seu corpo de dança Olha meu talento de show, onde eu parei meu amor Você pediu, você pediu, o raggedy balançou Você pediu, você pediu, o raggedy balançou Tá, tudo bem, vamos a ver Tá, tudo bem, que ela botou sufa no seu corpo Tá, tudo bem, que vai ter meu amor Tá, tudo bem, que vai ter meu amor Eu sei a... Então, é o meu rato que a gente tá fazendo Não é a mão do bloco Não é o meu rato que a gente tá fazendo É, me autonomous, eu pediu, o talento de show Você pediu, eu pediu, eu pediu, eu pediu Eu pediu, eu pediu, eu pediu, eu pediu Que balançou, que balançou Que balançou, que balançou Que balançou